Palavras de Luz, 28 de setembro, em português e esperanto, aprendendo. Bondade que ignora é assim como o pulso amigo em plena sombra, a descedentar o viajou sem ensinar-lhe o caminho. Inteligência que não ama pode ser comparada a valioso poste de aviso que traça o peregrino em forma de rumo certo, deixando-o sucumbir ao tormento da sede. Todos temos necessidade de instrução e de amor. Bonnetso, sencilla, estas que vas ao amica, puto em plena ombro. Que o sensuificas, voy adianton, sem instrui limpre lavoio. Inteligento, sem ama, povas este comparada al valora montra fusto, que o indicas al migranto la justam directum. Sed laças lhe imperei, turmentata del suifo. Nietzsche ou Ibezonas instruo, cai amo. Do livro Pensamento e Vida, Feb Editora, capítulo 4, Instrução. Chico Xavier Emanuel. Até breve, distrugido!